Eu sempre sonhei em ter um amor, mas desses amores incríveis que a gente sonha de verdade, que é um príncipe e uma princesa dentro de um castelo. Claro que não é a realidade muito fácil de ser alcançada, principalmente porque eu era cheia de amigos que viviam relacionamentos abusivos e era tudo que eu não queria pra minha vida. Até que um dia eu conheci um rapaz. Esse rapaz, ele foi muito incrível comigo, só que tinha um porém. Ele morava na cidade vizinha. E aí a gente começou a ficar. A minha mãe e meu avô, que era com quem eu morava, custou aceitar esse relacionamento, aceitar que ele fosse lá pra casa. Por quê? Como ele só podia ou eu ir pra cidade dele ou ele vir pra minha cidade, nós tínhamos que passar o final de semana juntos. Então ele precisava de dormir na minha casa e eu dormia na casa dele. Foi um pouco difícil, mas a minha mãe e o meu avô acabaram aceitando. E aí a gente começou a se ver todos os finais de semana. Então nós passávamos cinco dias sem se ver e a gente se via no final de semana. E era assim, uma loucura, porque essa distância, ela fazia o nosso coração queimar, sabe? A gente conversava o dia inteiro, o tempo todo, falávamos sobre tudo, tínhamos planos, tínhamos sonhos. E acreditem, tinha vezes que quando ele ia embora ou eu ia embora, a gente chorava. A gente chorava de ter que se afastar. E olha que era só cinco dias de distância. A gente tinha um amor, assim, muito grande um pelo outro. Ele era um cara incrível, sabe? Ele fazia de tudo pela minha mãe, de tudo pelo meu avô, fazia favores. Era educado, era simpático, era muito trabalhador, era fiel, era dedicado. Era um amor, assim, difícil de ser encontrado, sabe? Porque, igual eu disse, minhas amigas tinham relacionamentos e eu nunca vi nenhuma amiga minha se envolver com uma pessoa tão bem quanto eu tinha no meu relacionamento, sabe? Um relacionamento saudável. A gente começou a fazer muitos planos juntos. A gente sonhava em crescer financeiramente juntos, em casar, em ter filhos, em mudar de cidade. E a gente sempre lutava pra que a gente conseguisse realizar esses sonhos. E, de verdade, eu tava vivendo a realidade de um sonho que eu sempre tive. Mais ou menos, um tempo, assim, que a gente tava junto, a gente decidiu ir morar junto. Eu que me mudei pra cidade dele, porque como ele trabalhava, ele ia muito bem no trabalho dele, já ganhava muito bem, não tinha como ele sair de lá. Então, eu que tive que ir. Quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar num shopping, né? Fazendo freelance e tal. E todos os dias ele me levava e ele me buscava. Todos os dias. Até minha mãe foi morar com a gente, sabe? E minha mãe tinha ele como filho e ele amava minha mãe. E tratava minha mãe, assim, super bem. E a gente era muito feliz junto, muito mesmo, sabe? É até engraçado de contar, porque parece coisa de filme. Até que um dia, eu tava lá no shopping e, como de costume, ele me levou pro trabalho, né? E a gente tinha marcado de sairmos pra jantar nesse dia. E aí, quando deu mais ou menos pela parte da tarde, a irmã dele me ligou. Falando que ele estava na UPA, né? Num hospital de urgência. E que a minha mãe me buscaria. Eu achei estranho por ele não ter entrado em contato. E aí, ela pegou e falou. Sua mãe vai te buscar e vai te levar lá pro hospital pra você poder ficar com ele. E eu não entendi muito. Ela tava meio seca no telefone. Falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. E aí, minha mãe me buscou. Minha mãe foi, me buscou. Ela tava com uma amiga. Mas a minha mãe não deu um bil dentro do carro, sabe? Ela tava calada. Tava tudo muito estranho. Eu não tava entendendo nada. Eu sempre tive problema de coração. Sabe? Assim, de respiração, batimento. Sempre tive que me cuidar por isso. Com estresse, essas coisas. Quando a gente chegou lá na UPA, minha mãe queria me dar um calmante. Só que a médica não deixou. E eu tava, gente, não estou entendendo o que que tá acontecendo aqui. E foi quando a médica chegou em mim. E me contou que o meu namorado tinha se matado. Enforcado. Na minha casa. Eu... Eu não consegui falar nada, na verdade. Eu não consegui chorar. Eu não consegui me expressar. Eu não consegui... Eu ainda tava em choque. Eu ainda não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí o delegado chegou e falou que nós tínhamos que ir lá pra casa. Porque ele tava lá. Estirado. No chão. Da minha casa. Da nossa casa. Do nosso quarto. Mas... Por quê? E eles queriam me fazer um monte de perguntas. E eu... Eu não tava pronta pra responder. Como assim? Eu pensei que poderia ser uma brincadeirinha de mau gosto. Eu pensei que estavam brincando com a minha cara. Eu pensei que no fundo ele ia fazer uma surpresa pra mim. Por quê? Porque ele tiraria a vida dele. Ele era um cara... Um homem. Um cara que sabia lidar com os problemas dele. Ele sabia resolver. Ele sabia de tudo pra mim. Ele sabia os meus segredos mais escuros. Eu sabia os piores segredos dele. A gente sabia tudo da vida um do outro. Ninguém conhecia ele mais do que eu conheci. Por que ele se matou? Ele tinha uma família boa. Ele tinha bons planos. Ele tinha projetos no futuro. Ele queria ter filhos. Ele tinha um bom emprego. Ele tinha um bom salário. Ele tinha uma boa vida. Mas por que que ele se matou? Eu não sabia explicar por que que ele se matou. Eu não entendo por que ele tirou a própria vida. Mas eu sei que junto com a morte dele, parece que foi a minha também. Parece que eu morri ali junto com ele, sabe? Foi muito triste. Foi muito chocante. Eu fiquei mal por um longo período de tempo. Eu fiquei muito baqueada. Até hoje eu me pergunto. Por quê? Por que ele fez isso? O que ele não me contou, sabe? Não é possível. Cinco anos de relacionamento. Nossa vida era tão perfeita. A gente tinha tudo com tanta perfeição. Por quê? Eu não sei dizer por quê. Pra eu conseguir me curar disso, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. E pra ser sincera com vocês, eu nunca mais nem consegui visitar a família dele. Não por problemas, mas sim porque eu não conseguia. E eu considero muito. Eu amo todos da família dele. Mas eu nunca consegui ir lá, sabe? Olhar pra cara deles. Eu sempre me fechei a isso. Depois eu tentei ter outros relacionamentos, mas... Namorei com um, namorei com outro, namorei com outro. E pra ser sincera, até hoje eu tô nessa. Parece que eu posso namorar todos os homens do mundo. Que o meu coração eternamente vai ser dele. E por onde eu estiver, eu sei que ele vai estar comigo. Porque o nosso relacionamento era verdadeiro. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, que susto que eu tive quando eu li essa história. Eu pensei em várias hipóteses do que poderia ter acontecido no dia do shopping. Que ele não foi buscar lá no trabalho, mas eu nunca pensei que ele teria tirado a vida dele, né? E isso fica de exemplo pra gente que pensa que o outro é perfeito. Que o outro tem a vida maravilhosa. Que você sabe de tudo da vida do outro. De repente, você recebe uma notícia dessa e claro que te desestrutura completamente psicologicamente, emocionalmente, te abala. Por quê? Porque você projeta uma felicidade no outro e você não sabe como realmente, de fato, o outro é dentro dele. Essa história, ela é um exemplo do que os nossos olhos veem realmente não é o que o coração sente. Cada um tem a sua frustração e a sua dor dentro de si. E a gente tem que aprender a respeitar a história do outro. E a entender a raiz do problema do outro. A gente até hoje, com certeza, ela não sabe. A gente não vai saber o motivo pelo qual esse rapaz tirou a própria vida. Mas a gente tem que saber a sempre amar. Pelo menos ela conseguiu fazer isso. O que eu digo pra você, dona dessa história, é que você fez sua parte. Você entregou o seu amor. Você foi verdadeira. Você foi fiel até o último segundo. E que você sempre vai curar coisas boas se você plantou coisas boas. Então, acalme o seu coração. Seja feliz. Que uma hora a resposta vem e que você se cure, sabe? Dessa dor que o seu coração ficou, claro. Por conta desse amor. Mas é isso, gente. Se você também já passou por isso, deixe nos comentários. Ou me mande sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.